Salve, salve reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Chegou hoje, galera, o novo pacote inicial aí da temporada 3 do capítulo 3 do Fortnite. O pacote Pseudônimo Ladino. Ele custa R$12,50 aqui no Brasil, tá? Paguei R$12,50 nele pelo Playstation. E ele vem, galera, a skin Minjohn, o cilindro alfo, acessório para as costas e as ferramentas de coleta geomes táticas. Deixa eu brandir ela aqui pra vocês, verem. Aí a mochila, ó. Mochila. O nome da mochila é Cilindro Alfa. E a skin é a Minjohn. Acho que é assim que se lê, né? Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Ela não tem estilo, tá? Mas eu particularmente gostei da skin, não achei ela tão feia assim. É a skin da hora. Ó, bem show a skin. E vocês, galera, se vocês puderem usar meu code aí quando vocês forem comprar, tá, galera? Minha tag de apoiador é reileandroyt. Se vocês puderem usar aí pra me ajudar, vai estar ajudando muito, beleza? E eu vou mostrar agora pra vocês, galera, ela na partida pra ver como que fica na partida em game, beleza? Vamos lá. Beleza, então, galera, estamos com a skin aqui, né? Dentro do jogo, pra gente ver como que tá a movimentação dela. Deixa eu aproveitar e assaltar uma árvore aqui. Beleza, os caras deram um nerfado, acho, na árvore, né? No XP dela. Beleza. Caiu um cara aqui por perto. Deixa eu ver se já conseguiu. Conseguimos eliminar ele. Uma música aqui, alta, calma aí. Pronto. Vamos dar uma curadinha. Vamos dar uns edit aqui pra nós ver como é que ela é nos edit, né? Picareta também, o barulho da picareta é legal, velho. Vamos caçando aqui. O cara já me deu uma rasgada ali. Vamos se curar. Olha o safado lá, ó. Mas é mais pra ter uma noção, tá, galera? Não vou jogar uma partida inteira aqui, mas pra... Ver como é que tá a skin aqui, né? Dentro do jogo. Como é que ela se comporta. Beleza, ó. Vamos dar uma dancinha aqui. Vamos dar uma dancinha aqui. Beleza. Mas é isso aí, galera. Era mais pra mostrar a mesma skin. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui, galera. Falou! Falou! Obrigado.